Chegou a hora de descobrir a verdade. 15 minutos com o Sapia. O 15 minutos com o Sapia hoje conversa com o deputado federal do PSDB de Minas Gerais e o novo presidente do PSDB do Estado de Minas Gerais, o deputado Paulo Abiáquio, que está no quarto mandato como deputado federal. Comigo também nessa entrevista o nosso editor-chefe de política do Jornais O Tempo, Portal O Tempo e Jornal Super, Ricardo Correia. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde. Boa tarde, Sapia. Um abraço. Prazer enorme. Deputado, eu queria começar esse bate-papo com uma pergunta. Aonde que o PSDB errou nas últimas eleições? O PSDB, Sapia, não errou. Nós temos consciência de que não é possível permanecer permanentemente na pole position das competições. Nosso desempenho é muito bom desde que o partido foi fundado. Governamos o país duas vezes e disputamos as eleições seguintes sempre com chances de ganhar. E estamos preparando um projeto para 2022, de modo que a gente volte a ter o protagonismo que se espera de um partido de centro. Como é que está essa discussão hoje dentro do partido? Qual é o cenário que se pode enxergar do PSDB sobre permanência ou não no governo Zemba? Ricardo, você sabe que eu tenho respondido bastante essa pergunta. É uma questão muito mais simples, no meu modesto modo de compreender, do que se imagina. O PSDB é um partido independente. Nós temos deputados federais, deputados estaduais, senador da república. Nós temos a militância. Nós temos prefeitos, ex-prefeitos, vice-prefeitos, vereadores. É um universo imenso, que deseja independência em relação ao governo Zemba. Contudo, os deputados estaduais, e isso é absolutamente compreensível e merece todo o nosso respeito, desejam contribuir participando, digamos assim, como força de apoio ao governo na Assembleia Legislativa. Isso é absolutamente compreensível e não há problema nosso com isso. Vamos à Brasília, imaginar aqui o cenário de Brasília. O PSDB tem o secretário nacional da Previdência, é do PSDB, deputado Rogério Marinho. E, no entanto, o PSDB não é da base de apoio ao governo Bolsonaro. Vamos ao DEM. O ministro Onyx Lorenzoni é do DEM e a ministra da Agricultura é do DEM. E o Democratas reafirma seu papel de independência, não sendo base de apoio ao governo Bolsonaro. A prova disso foi alterar a votação. Os deputados do DEM votaram contra essa questão do CLAF, né? É isso. Então, sendo eventual ou não sendo eventual, sendo durador, durador ou não, demorando um tempo ou todo o tempo, O fato do PSDB estar votando de acordo com a agenda do governo na Assembleia não nos tira a condição de partido independente e, portanto, um partido que pode ter tranquilamente um projeto para as próximas eleições em Minas. Porque, inclusive, com a força que tem, com o tamanho que tem no Estado, o PSDB não pode ser caudatário. Ele não pode, digamos, servir de escada para ninguém. É, ele tem sempre que ter o seu próprio projeto e é isso que as bases do partido estão pedindo. O PSDB perdeu alguns nomes agora nas últimas semanas. Aí podemos citar o deputado estadual João Vítor Xavier, o prefeito de contagem, Alex de Freitas. Fala-se que o senador Antônio Anastasia estaria de namoro aí com o PSDB. Isso enfraquece, isso é normal, essas mudanças que acontecem. Eles perderam a segunda maior prefeitura de Minas Gerais. Perderam o deputado atuante, que é o João Vítor Xavier, que está já no seu terceiro mandato aí. E ele vem com críticas até o PSDB na questão da escolha. Parece que ele ficou chateado na eleição passada de não ter sido escolhido para ser candidato a prefeito. Isso interfere em alguma coisa? E também continuo aqui falando da situação do deputado federal, Aécio Neves, ex-governador, ex-senador, de que alguns membros do partido da nacional querem que ele saia do PSDB. Bom, vamos lá, por etapas. Primeiro, a saída do João Vítor, eu lamento muito também o amigo pessoal. É um grande quadro. E a gente lamenta profundamente, mas isso acontece. É normal na vida partidária. Não deveria ser na vida partidária nos Estados Unidos. Quem é democrata é democrata. Quem é republicana, infelizmente, nós temos uma infinidade de partidos. Eu espero que nós possamos, com o tempo, corrigir essa anomalia do sistema político brasileiro, mas isso existe. Então, eu entendo que isso é absolutamente normal. Eu tenho que raciocinar com a presença do Anastasia na nossa convenção, fazendo um discurso entusiasmado. Ainda ontem, aniversário dele, eu o cumprimentei e combinamos aí uma série de projetos para o partido nos próximos meses. Então, eu não trabalho com essa hipótese em relação à Anastasia. Não conheço, não era presidente do partido, não conheço as circunstâncias relacionadas ao prefeito de contagem. O que posso lhe dizer é que outros prefeitos de outros partidos estão vindo para o PSDB, compensando perfeitamente. Só um detalhe, antes de o senhor falar do Aécio Neves, o cargo de deputado não é do partido? Não tem aquela coisa que não pode desfiliar? No caso do João Vítor específico? A tese é de que o mandato pertence ao partido, salvo se houver justificadas razões que permitam ao parlamentar se afastar do partido. Ou mesmo um acordo com o próprio partido. É, eu suponho que o João Vítor, até pelas boas relações que possui dentro do partido, não terá problemas com esse tema. Mas, bom, voltando, o ex-governador hoje, deputado federal Aécio Neves. Não, sobre isso eu vejo cada vez... Eu vejo mais isso em uma questão nacional, nem de Minas, né? Exato, mas vejo isso se assentando de forma muito adequada em relação a um critério no qual o partido jamais poderá se precipitar a um calendário judicial. O partido não pode punir alguém que amanhã, eventualmente, será julgado e pode eventualmente ser absolvido. E nós não podemos olhar apenas para o caso Aécio Neves. Nós temos que olhar para o todo do partido. Você imagina quantos membros do partido poderiam estar sujeitos... Não, a gente cita sempre ele pelo exponencial dele. Até percebi uma diferença nele na reunião que teve sábado, né? Eu senti um Aécio Neves tipo assim, olha, já que não tem nenhum protagonista no Estado, o governador Zema não assumiu essa questão de ser o protagonista, eu acho que está chegando minha vez de voltar a ser protagonista. Ele já confidenciou alguma vontade de voltar ao governo do Estado nas próximas eleições? Não, nunca tratou disso. Por isso, acho que ele está preocupado na tentativa, que ele certamente tem plena consciência de que ele precisa esclarecer algumas questões antes de pensar numa retomada de um projeto político mais ambicioso. Tenho o nosso respeito, tenho o respeito do PSDB do Brasil inteiro. Nós temos a capacidade de avaliar o deputado Aécio Neves pelo conjunto da sua biografia, pelos cinco mandatos de deputados federais, nos quais, inclusive, ele foi levado, inclusive, alçado, inclusive, a condição de presidente da Câmara. Depois, duas vezes governador do Estado, senador da República, candidato a presidente da República, quase venceu as eleições, mas passando agora por uma fase difícil, mas há, sem dúvida nenhuma, a consciência de que a carreira dele tem que ser avaliada não pelo último acontecimento, mas pelo todo e pela obra que a própria família tem no Estado de Minas Gerais e em todo o Brasil. Deputado, voltando um pouquinho na questão do Zema, mas ainda dentro do PSDB, surge uma notícia hoje de que o governador teria procurado o governador de São Paulo, João Dória, para pedir que ele intercedesse aqui para manter o PSDB dentro da sua base. O que o senhor sabe sobre isso? Houve, de fato, isso? Como é que o senhor vê, caso tenha havido esse pedido lá para São Paulo? Ricardo, com toda sinceridade, eu custo acreditar que isso... Sápia, pode ser sapia, pode ser... Lá na Itália é sápia, hein? Sápia. Posso ser verdade, porque os mineiros sempre estiveram no protagonismo, na proa da política nacional. Eu não posso imaginar que um governador do Estado de Minas Gerais vá recorrer ao governador do Estado vizinho para resolver um problema, digamos, da nossa política. Eu fico imaginando também qual o protagonismo que o João Dória tem em cima dos deputados aqui de Minas Gerais. Nenhum. Zero. Por maior que seja a figura dele, por mais admiração que todos possam ter em relação a ele, eu, sinceramente, não vejo que isso possa ser possível, porque, sinceramente, seria o fim do mundo. Para a política, a tradição... Se ele fosse amigo de alguns, se fosse um pedido ao governador Alckmin, que deve ter muitos amigos aqui em Minas Gerais, aí sim, e ele é novo no PSDB, né? Tem algumas proximidades, mas, assim, como a questão está muito mais focada nos deputados estaduais, eu imagino que a proximidade do Dória com os estaduais aqui em Minas seja nula, quase nula. É, suponho que sim. Eu quero acreditar que isso não guarda base na realidade dos fatos, e acho que nem o governador de Minas fez isso, porque não é possível que tenha feito, seria algo pouco razoável, e não acredito que o governador de São Paulo tenha se sentindo a vontade para interferir. Ele é um homem lúcido, inteligente, perspicaz. Não cometeria um erro desse, né? Então, enxergo dessa maneira. Quem, seja como for, quem decide os destinos da política mineira, são os mineiros, conversando, como sabemos fazer, dialogando, dialogando dentro da maior naturalidade a questão, que foi objeto de uma pergunta, a questão dos deputados estaduais quererem ficar apoiando o governo Zema, e uma outra corrente do PSDB não querer. Isso tem sido tratado da maneira mais elegante, cortês, assim, entre todos. Enfim, eu quero acreditar que esse episódio aí não aconteceu, e é fruto de algum mal entendido. Quem tem que decidir sobre o futuro da política mineira são os mineiros, e nós não aceitaremos interferência em hipótese nenhuma, e eu, em hipótese nenhuma, me submeteria a isso. Em relação às eleições, às últimas eleições, nós vimos aí uma queda enorme de eleitores, de número de votos. Poucos os candidatos conseguiram aumentar os votos, muitos aí chamados caciques da política, não só em Minas Gerais, mas no Brasil todo, acabaram perdendo as eleições. E uma diminuição, assim, da vontade do eleitor em votar nos deputados, principalmente na questão dos deputados. E, ao mesmo tempo, uma briga hoje que nós temos no país, que é ou você é bolsominion ou você é Lula livre, né? Fica aquela discussão. Como é que é isso lá em Brasília? Porque a gente vê nos noticiários aqui todos os dias que a gente não vê nada. Agora a briga é o Olavo com os militares. E a gente não vê nada, assim, caminhando realmente no país de uma forma como deve ser. Como é que vocês veem isso lá dentro de Brasília, essas brigas dos filhos do Bolsonaro? Isso tudo fez com que a eleição fosse tão ruim para os deputados, de um modo geral? Não, eu acho que são fases diferentes. Havia, no final do ano passado, uma falta de motivação do eleitor, principalmente em votar nos deputados, candidatos dos partidos mais antigos. E separo, faço uma diferença muito grande com o que está acontecendo neste momento. E essa má vontade, essa falta de descrédito, levou a eleição do Bolsonaro, levou a eleição aqui do Zemo. É, as pessoas, a maioria dos eleitores, não votaram no Bolsonaro ou no Zemo. Votaram contra o que tinha. É, em Brasília a mesma coisa, com o governador Ibanez, no Rio com o Witzel e etc. Muito bem, o que nós estamos vendo hoje é um fortalecimento do Congresso Nacional, do papel do Congresso Nacional. Isso é facilmente perceptível. Até mesmo nas pesquisas que já foram divulgadas por todos os veículos de comunicação, inclusive pelo tempo, indicando que a taxa de confiança no Congresso Nacional já mais que dobrou, como a gente tem percebido isso no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nos muitos contatos que a gente tem feito. Então, eu tenho a impressão que a população brasileira começou a verificar que o Congresso, o Poder Legislativo Federal, pode ser, sim, um poder moderador para diminuir os excessos eventualmente cometidos pelo Poder Executivo e contribuir de forma não só a gerar o equilíbrio, como também a gente pode fazer a fiscalização, que é dever do Congresso. Então, isso até me reanima bastante enquanto político, porque creio que já começa a ficar ultrapassado o discurso da velha e da nova política. Na verdade, isso não existe. Então, alguém vai dizer que durante 200, 300 anos nós só fizemos a péssima política? Claro que não. Tivemos grandes momentos na política no Brasil e em Minas, em muitas fases diferentes da história. Então, o que há é a boa e a má política. A nós, o que interessa dizer, àqueles que nos assistem, é que nós gostamos de fazer a alta política, a política inteligente, voltada para a construção de maiorias, respeitando a minoria, a construção de consensos, porque sem isto nós não fazemos também políticas para o desenvolvimento, para obras, para geração de emprego, para diminuição da criminalidade. Então, o que nos convém, o que nos importa, e falo isso como presidente do PSDB, é fazer a boa, alta e inteligente política voltada para o bem. Eu acho que é isso que a gente tem que ter como... Está acabando o nosso tempo aqui. Vamos fazer umas perguntas meio no pingue-pongue aqui. Eu e o Ricardo, cada uma, você me responde bem curtinho, por favor, bem sucinto. Reforma da Previdência. Espero que passe, sou contra os privilégios, mas tenho algumas restrições ao pacote do governo, o PSDB já se manifestou sobre isso, previdência rural, fim do benefício da prestação continuada e outros itens têm que ser melhor analisados. É aí que entra, rapidamente falando, a importância do Poder Legislativo como Poder Moderador para tolir, diminuir e corrigir os excessos do Poder Executivo. Jair Bolsonaro como presidente, até agora. Aquém da minha expectativa pessoal, mas sou otimista e espero que ele, embora não faça parte da base de apoio dele, espero que ele dê confiança para nós, que somos independentes, como é hoje o PSDB, possa nos projetos que nós acharmos que são convenientes para o país, que nós possamos votar. É o caso da Previdência, o caso da reforma tributária, que eu defendo, simplificação e diminuição de impostos, pacto federativo, um pacote que permita a maior segurança pública ao país e todos aqueles que melhorem a economia e a geração de emprego. Romeu Zema? Também aquém, muito aquém, eu diria, daquilo que se imaginou ser o novo. Eu ainda espero, também sou otimista, espero que ele mude a minha opinião. Mas aí é uma questão de queimar etapas. Eu, sinceramente, desejo, até porque torço pelo meu Estado, torço pelo êxito do governador, que isso aí que é bem intencionado, como todos são. Espero que ele não queime as etapas da infância, da puberdade, da adolescência, da juventude tão rápido. Rodrigo Maia, a postura dele agora diante do governo e como presidente da Câmara? É homem sensato, é homem ansioso das responsabilidades que ele tem, tem sido um bom presidente da Câmara, prova disso que está no terceiro mandato, ele cobriu o restante do mandato do seu antecessor, já foi reeleito duas vezes, e está fazendo um trabalho de fortalecimento do poder legislativo que é digno de nota. Ele, na minha opinião, está além da expectativa. Empresas mineradoras. Eu acho que imensa frustração para todos nós mineiros, que sempre enxergamos um setor vital e importante para a base da economia mineira. Eu fico estarrecido com um aspecto, além da tristeza, dos acidentes, dos dramas, das mortes, o fato de que só lembraram e começaram a cuidar de Mariana depois de Brumadinho. Isso, para mim, é injustificável, imperdoável, porque se não tivesse havido o desastre de Brumadinho, a página de Mariana já tinha sido virada há muito tempo. Então, eu acho que é uma fiscalização integral em tudo daqui para frente, porque o tempo trata de cuidar, de fechar as feridas. Mas, às vezes, nós não podemos deixar isso acontecer. Temos que mudar não só o nosso enfoque sobre o setor, não fazer com que Minas fique dependente do setor da mineração, mas, principalmente, precisamos de fazer uma revisão completa em tudo, inclusive no enorme prejuízo ambiental que causa. A eventual candidatura de João Doria pelo PSDB em 2022, a presidência. Por enquanto, é cedo para falar nisso. É um homem moderno, é um homem dinâmico, prova disso que foi prefeito de São Paulo e já é governador do Estado, homem bem sucedido na vida, homem inteligente. Claro, todo governador de São Paulo, como deveria ser também, e não é, todo governador de Minas, são, obviamente, figuras que têm todas as condições de serem candidatos à presidência da República. Para a gente finalizar, Paulo Abiar, que é o pré-candidato a prefeito de Belo Horizonte? Não. Não? Não. Sou belorizontino. Mas seu nome sempre é cogitado quando chega próximo às eleições. Sou... Se o partido solicitar. Olha, eu nasci na Savas, na Cláudio Manuel, entra a Rua Pernambuco e Paraíba, e estou lá há 55 anos, no mesmo lugar. Vi a cidade crescer, passei a minha vida inteira aqui. Aqui nasceram dois dos meus três filhos, uma neta. Sou atleticano, mas a minha base eleitoral, ela é composta por um núcleo imenso de cidades no interior. Eu sou votado em grande parte do interior do Estado. O que eu direi para os prefeitos que confiaram o seu voto, agora, há alguns meses atrás, para um mandato de deputado federal, se eu simplesmente virar as costas para eles e cuidar de uma campanha na capital? Terei dificuldades. Terei dificuldades. Eu acho que o partido tem outros grandes nomes e nós vamos buscar uma boa alternativa para os próximos projetos do partido. Está certo. 15 minutos com o Sapir, vai ficando por aqui. Quero agradecer ao deputado federal Paulo Abiá, que é o presidente do PSDB agora em Minas Gerais. Sucesso. Vamos torcer para que lá em Brasília as coisas possam caminhar melhor. E também com a sua força, ajude a caminhar melhor também o Estado. Obrigado, Sapir. Obrigado, Ricardo. Eu, graças a Deus, sempre procurei e graças a Deus consegui fazer tudo de forma muito correta na minha vida. Principalmente na minha atividade política. Quero me dedicar agora no papel singelo de contribuir para o fortalecimento do meu partido, fazer com que o partido volte a ser grande. O PSDB é um partido interessante. Em todas as eleições aqui em Minas, desde a fundação do PSDB, ou o PSDB foi para o segundo turno ou ficou em segundo lugar, quando eventualmente não houve o segundo turno. Então, é lógico que o PSDB tem que ter um grande projeto para 2022, para que a gente possa voltar a governar o Estado. Nós sempre fomos protagonistas da cena política mineira. Por que não seremos de novo? Problemas nós temos e vamos superá-los. Igualmente no plano nacional. Temos todas as condições, como já governamos o país num período, e por pouco, embora tenhamos sido derrotados nas últimas eleições, por pouco não voltamos a governar, em 2014, vamos ter a expectativa de que a gente também possa voltar a fazer uma agenda liberal, com juízo, não ultra-liberal, porque esta, infelizmente, num país de proporções continentais, com cidades tão distantes, localidades tão distantes da realidade do poder decisório no país, nós não podemos ser ultra-liberais. Nós temos que ser liberais com juízo. Obrigado, deputado. Obrigado, Ricardo, mais uma vez. O 15 Minutos com Sapia fica por aqui. Até a próxima.